E aí pessoal beleza eu sou José Nobre e este é o canal pela cidade estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares de Ribeirão Preto sejam todos bem-vindos aos nossos inscritos e a quem está chegando agora no nosso canal hoje pessoal é dia 3 de janeiro de 2022 é uma segunda-feira e a gente está aqui no Jardim Independência aqui na Avenida Pascoal e Neque neste dia de chuva e a gente vai sair daqui em direção ao bairro Porto Seguro que fica ali no final da Avenida Tomás Alberto Otla e logo após a Rodovia Ianguera você que está chegando agora no nosso canal e gostar do nosso conteúdo dê aquela força compartilhe esse vídeo se inscreva também ative as notificações e vejam outros vídeos do canal que estão nas playlists e nos cards que a gente deixa aqui no vídeo e vamos para o nosso passeio estamos passando agora de frente ao quartel da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros e aí e aí Agora aqui a gente está entrando na avenida Oscar de Moura Lacerda E vamos até o final dela Lá no final do lado direito tem uma unidade da faculdade Moura Lacerda Moura Lacerda Moura Lacerda Agora aqui a gente vai entrar no Jardim Jockey Club Vamos pegar aqui a avenida Luiz Augusto de Matos E vamos até o final dela Chegando no final tem um antigo Jockey Club Moura Lacerda Moura Lacerda Aqui agora a gente está passando por algumas poças d'água Temos que tomar muito cuidado Não podemos frear e nem trocar marcha quando a gente está passando por poças d'água assim Para o carro não aquaplanar Agora aqui do lado esquerdo é a antiga Chiapã Que é o Parque Permanente de Exposições Que é da Prefeitura Mas que como Que está abandonado como outros prédios públicos da cidade Agora aqui a gente vai entrar na avenida Orestes Lopes de Camargo Se a gente for reto a gente sai lá na rodovia Anhanguera E a gente vai ter acesso para ir para São Paulo E a gente vai ter acesso para ir para São Paulo Agora aqui a gente vai entrar na avenida Carlos Drummond de Andrade Vamos sair ali na avenida Tomás Alberto Otali Vamos lá Viبras Obrigada E agora chegamos na Avenida Tomás Alberto Otoli. Ali de frente é a Leão Engenharia. E aqui do nosso lado direito é a antiga fábrica de sabonetes NM. Vamos entrar à direita aqui até o final da Tomás Alberto Otoli. Até chegar ali no bairro Porto Seguro. E agora chegamos lá. E agora chegamos lá. E agora chegamos lá. Ele está entrando no Jardim Porto Seguro. Vamos andar em algumas ruas aqui dessa região. E vamos retornar ali para a rotatória. E ali a gente vai terminar o nosso vídeo. E agora chegamos lá. E agora chegamos lá. E agora chegamos lá. E agora chegamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E chegamos aqui na rotatória. Agora eu peço para vocês, se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.